Olá, estudantes do sétimo ano! Neste vídeo vamos falar sobre tirinhas. Vocês provavelmente já fizeram a leitura de várias histórias em quadrinhos, várias charges e também já leram várias tirinhas, mas nós vamos estudar as especificidades que constituem cada gênero textual desses e com ênfase nas tirinhas. Eu sou a professora Rosa Helena Bueno, atuo na disciplina de língua portuguesa, estou aqui contribuindo com as videoaulas para os sétimos anos. Estou aqui com o meu amigo Enzi, que está aqui colaborando com a gente, fazendo a transcrição da minha linguagem verbal para a linguagem de Libras e agradeço muito a participação de vocês. Eu não canso de expressar o meu apreço e dizer o quanto vocês são especiais por estarem aí cuidando do intelecto de vocês. Então vamos lá ver quais são os nossos objetivos para a aula de hoje. Então observem aqui que os objetivos consistem em fazer a leitura de uma tirinha. Vamos interpretar um texto multissemiótico, tentar entender o que significa essa palavra multissemiótico, como que eu classifico, como que eu atribuo uma qualificação, um adjetivo à palavra texto nessa perspectiva da multissemiótica. Vamos também refletir sobre o assunto, o consumo por influência. Vamos fazer uma reflexão sobre essa ideia do consumismo e do quanto que as pessoas são influenciáveis pelos apelos utilizados nos textos publicitários, nas propagandas que visam ao comércio. E nem sempre, às vezes, a intencionalidade de quem elabora as promoções, quem elabora as propagandas, é uma intenção que parte de um pensamento ético. Às vezes a gente vai ver que tem situações em que o consumidor acaba sendo enganado e nem percebe, muitas das vezes. E vamos também ter a oportunidade de produzir um texto explicativo. Então vamos entender também um pouquinho das características que constituem um texto para que ele seja considerado explicativo. Certo? Então vamos ver lá, começar com uma questão problematizadora. Você já leu tirinhas e identificou nelas histórias educativas? Provavelmente vocês já tiveram essa oportunidade de, de uma forma descontraída, fazer a leitura de uma tirinha e, de repente, perceberam que nessa tirinha existia ali uma intencionalidade de promover uma formação humana, de educar para algum comportamento, para algum hábito, né? Educar com um valor moral ali, né? Então temos ali as tirinhas que têm essa finalidade pedagógica, de cunho educativo. Então nesta aula nós vamos ler uma tirinha de cunho educativo, certo? Então, observem aqui comigo o slide, né? Eu trouxe para vocês uma tirinha. Vocês têm ali os elementos da linguagem não verbal, que são os personagens. Temos a imagem do cachorro, né? E observem que para a gente poder fazer uma interpretação mais na íntegra, a gente tem que analisar cautelosamente a expressão facial dos personagens. Então observem ali como que está direcionado, né? O olho do casal, né? A boca da mulher, a boca do homem, do cachorro, né? E a cara do cachorro que ele faz olhando para o menino, né? E aí a gente tem uma imagem de uma geladeira, então provavelmente o espaço, o ambiente onde os fatos acontecem, seja no contexto intrafamiliar, ali numa residência. E como elementos da linguagem verbal, nós temos ali no balão de diálogo, a seguinte pergunta, que tal um copo d'água da minha nova geladeira, né? Percebam que nova geladeira foi escrita ali com letras maiores, né? Do que o início da frase e também está em negrito, né? Chamando a atenção do leitor, né? Então com relação a essa ideia de nova geladeira. Então vejam, todos esses elementos precisam ser analisados para a gente entender ali a intencionalidade de quem elaborou a tirinha. E aqui na sequência, né? No segundo quadrinho, nós temos a mulher, ela se arca e ela dá uma olhada ali, ela se inclina para poder observar melhor, né? A geladeira está, ele colocou o copo ali, né? Para poder encher de água, então a geladeira tem esse mecanismo, essa possibilidade, né? De oferecer a água com maior praticidade para o usuário. E a mulher diz, veja, Antônio, que moderno, a água sai direto da porta. Uma exclamação, né? Ela fica ali encantada, de certa forma, talvez, né? Com o fato de ter essa possibilidade da geladeira oferecer esse mecanismo para o usuário. Continuação da leitura. Aí aparece essa mesma mulher, né? Essa mesma personagem, porém, ela aparece, né? Ao lado direito, ela aparece ali com uma carinha de anjo, ao lado esquerdo com uma carinha de diabinho, né? Então vocês vejam que foi feito ali algumas, uma espécie de caricatura, né? Também constitui ali os elementos da linguagem não verbal, né? Porque é a imagem, então a imagem sempre é linguagem não verbal. E para a linguagem verbal, no primeiro balão de pensamento, nós temos a seguinte afirmação. Nós precisamos de uma geladeira dessas. A nossa está velha e ultrapassada e aposto que gasta muita energia. Porque não é só dividir em 12 vezes, né? Então, um lado diabinho, digamos, dela, né? Talvez o lado perverso do mal, já induz ela ao consumismo, né? De imediato ela já quer adquirir uma geladeira dessas, ela já sente essa necessidade de ter, de repente, a que ela tem já não serve mais. Mas tem um lado angelical, né? Que está ali expresso por meio de uma auréola, né? E também muda até a expressão facial, né? Mais voltada para um lado assim, digamos, mais de anjo mesmo, né? Então, no outro balão de pensamento, como elementos da linguagem verbal, nós temos a expressão. Não! A nossa geladeira não é tão velha e ainda funciona muito bem. Não precisamos de uma nova, né? Então, temos um monólogo interior do personagem, né? O monólogo interior, né? O que que caracteriza um monólogo interior? É aquele momento que o personagem conversa consigo próprio, né? Isso é recorrente na literatura, é recorrente nos textos narrativos, né? E é uma ação que nós também fazemos cotidianamente, né? Em diversas ocasiões do dia, a gente se pega conversando, trocando ideia conosco mesmo. E isso é muito bom para a gente se entender no mundo, né? E tentar tomar as decisões mais assertivas possível. Então, vejam que nós temos aqui, né? Uma pitada de humor, de ironia, promovendo uma reflexão a respeito da educação financeira. Então, tem sim aqui uma tirinha com a finalidade pedagógica, com uma finalidade educativa. E aí, continuando a leitura, né? Nesse slide aqui, nós temos como elementos da linguagem verbal, né? O cachorro ali, ele diz assim, não se deixe influenciar. Consulte seu orçamento antes de comprar tudo aquilo que deseja, né? Então, tem aqui um apelo para que as pessoas pensem antes de se enfiar em dívidas, antes de se endividar, né? E vamos agora, então, para a nossa primeira atividade. Então, na letra A, vocês vão responder o que você vê nas imagens. Então, vocês vão sistematizar isso que a gente discutiu, transpor isso para o plano da escrita, fazendo aí uma descrição daquilo que vocês conseguem observar nas imagens. Especial atenção pessoal aqui para a expressão facial do cachorro, né? Porque o cachorro aqui, ele parece que conseguiu sacar, conseguiu entender a malandragem do garoto ali, né? De repente, ao estimular o consumo, a compra de uma nova geladeira. Então, ele percebeu essa astúcia, né? E na letra B, o que as expressões faciais indicam sobre os personagens, tá? Então, prestem bastante atenção aí e temos aí mais um momento para vocês treinarem a proficiência na língua escrita. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Então, a nossa proposta, a nossa sugestão de resposta é a seguinte, pessoal, observem que para a letra A, a gente vê um casal e seu cachorro, né? Eles apreciam a geladeira nova do amigo. E para a letra B, o vizinho que mostra a geladeira parece intencionar algo. O casal apenas observa. O cachorro tem as orelhas levantadas em sinal de atenção e faz cara de bravo ao olhar para o vizinho, né? Então, existe aqui essa possibilidade de vocês terem escrito algo semelhante, né? Ou se vocês escreveram aí, de repente, numa outra perspectiva, mas que dá a entender algo aí parecido, também vocês acertaram, certo? E vamos aqui ver para a nossa segunda atividade o que que temos, né? Agora a pergunta é que assunto é desenvolvido nessa tirinha? Então, um tempo para vocês responderem aí a mais a nossa segunda atividade. E aí 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 como foi dito, tem uma finalidade educativa com relação à educação financeira. Precisamos pensar em economizar, comprar apenas o necessário para não nos endividarmos. Então, a gente tem aqui mais algumas reflexões a respeito dessa linguagem que nós denominamos de multissemiótica, porque ela alia elementos da linguagem verbal, que são as palavras, a linguagem visual, a linguagem não verbal, que são as imagens, as expressões faciais de pensamento dos personagens também precisam ser analisadas para que nós possamos ter uma interpretação na totalidade da tirinha, da charge, da história em quadrinhos, enfim, quando nós temos esse tipo de gênero textual. Então, as imagens reforçam o que o texto verbal revela sobre os pensamentos da personagem. Então, é claro, a forma como foi desenhado ali a versão da mulher no formato de anjo ou no formato de capetinha, traduz ali, tem correlação semântica, tem o mesmo sentido do que está expresso nas palavras, ou seja, na linguagem verbal. Então, a gente tem essa articulação da linguagem verbal à linguagem não verbal. E para a atividade 3, vocês vão responder duas questões. Com qual finalidade foi produzida a tirinha e que tipo de mensagem ela veicula? Então, mais um tempo para vocês treinarem aí a língua escrita. Escrevam aí uma, duas frases para responder a nossa terceira atividade. Escrevam aí uma, duas frases para responder a nossa terceira atividade. Escrevam aí uma, duas frases para responder a nossa terceira atividade. Escrevam aí uma, duas frases para responder a nossa terceira atividade. Escrevam aí uma, duas frases para responder a nossa terceira atividade. Escrevam aí uma, duas frases para responder a nossa terceira atividade. Então, pessoal, vamos verificar como ficou a resposta. Temos aqui uma sugestão, né? Vamos ver se vocês fizeram algo no mesmo sentido. Acertaram também, né? Então, vejam, na letra A. Com qual finalidade foi produzida a tirinha? A tirinha foi produzida com a finalidade de educar para o consumo. E que tipo de mensagem veicula? Ora, veicula a mensagem de que as compras não podem ser feitas por influência de outras pessoas, mas de forma pensada para verificar a sua necessidade e se cabem no orçamento, né? Então, nós temos aqui uma reflexão feita por meio de uma tirinha, né? E elaborada aí numa perspectiva pedagógica. Então, a intencionalidade de quem elaborou essa tirinha foi o quê? Promover aí uma formação financeira para as pessoas que tiverem acesso à leitura dessa tirinha e conseguirem fazer a reflexão. Lembrando que a linguagem utilizada nessa tirinha, ela é uma linguagem multissemiótica, híbrida e multimodal porque ela associa os elementos dos recursos visuais, da linguagem não verbal, né? E aí isso requer do leitor uma leitura atenta das expressões faciais, do olhar das pessoas, né? O que esse olhar traduz, o que ele diz, né? Temos ali até o cachorro, quando ele fica atento, ele fica esperto, ele fica com as orelhas levantadas como se estivesse prestando bastante atenção e a cara que o cachorro faz, né? Então, a expressão do olhar dele indica que ele sacou a intencionalidade ali, né? De repente, da pessoa que está se vangloriando, mostrando uma geladeira nova, né? De repente, de fazer com que as outras pessoas também sintam um desejo ali compulsivo por ter um produto que muitas vezes elas sequer precisam, né? Então, temos ali uma tirinha com finalidade pedagógica e educativa, certo? Então, a gente trouxe aqui para vocês esse slide agora, para a gente falar um pouquinho, aprofundar um pouquinho a reflexão sobre a questão do consumismo, né? Convido vocês a lerem comigo. Então, o consumo por influência. Vejam, a força dos influenciadores digitais. Novos queridinhos das marcas, as web celebridades ensinam às empresas uma nova maneira de se comunicar com o público e mostram que investir em nicho é fazer mais com menos. Por Roberta Moraes, no dia 19 de abril de 2016, né? Então, a gente tem aí uma reflexão sobre o quanto que os influenciadores digitais acabam também induzindo, né? Usando ali um discurso persuasivo para fazer as pessoas a consumirem determinados produtos, determinadas marcas e serviços, né? E agora, eu vou deixar aqui para vocês uma proposta de atividade para vocês responderem no caderno, né? E aí, a gente vai manter esse slide aqui para que vocês possam copiar as questões e fazer a pesquisa que estamos propondo, tá? Então, na letra A, quais são os maiores influenciadores entre os jovens da atualidade? Que tipo de trabalho essas pessoas desenvolvem? Na letra B. Na letra C, como elas conseguem influenciar as pessoas a consumir um produto que não precisam, né? Um produto do qual elas não precisam. E, por fim, na letra D, além de objetos para consumo, no que mais podemos ser influenciados? Então, nós vamos deixar esse slide aqui para vocês copiarem, tá? Para vocês fazerem essa pesquisa, certo? E daí, na sequência, a gente já finaliza a aula. E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto